E ainda falando em Enem, os mais de 780 mil estudantes que indicaram na inscrição do exame que fariam as provas para obter o certificado de conclusão do ensino médio, já podem pedir o documento. Os certificados são entregues pelos 38 institutos federais de educação e pelas secretarias de educação dos estados. Basta o estudante apresentar o boletim de notas do exame para receber o documento.